Olha o grande! Hotéis da cidade aumentam demais os valores das diárias. Há cinco meses da Copa das Confederações, dá pra imaginar o que vai acontecer na Copa do Mundo. Yuri Ascar, conta pra gente. Entre as seis cidades-sede da Copa das Confederações, Brasília é que tem a hospedagem mais cara para os jogos. O preço médio de um quarto de hotel para dois adultos é de 227 dólares. Cerca de 450 reais. O Rio de Janeiro aparece em segundo por 2 dólares a menos. A cidade mais barata é Salvador, onde o quarto sai por 142 dólares. Brasília vai ser palco da abertura da Copa das Confederações no dia 15 de junho, um sábado. A seleção brasileira vai enfrentar o Japão. E como convencer o turista que veio assistir a partida a passar mais dias na capital se o preço dos hotéis é o mais caro do país. Mauro coordena uma rede de bares e restaurantes. Estima um faturamento até 30% mais alto no período dos jogos. Mas acredita que o preço do hotel pode fazer o turista gastar menos na cidade. Vai sobrar menos dinheiro para essas pessoas para conhecer a cidade, para virem à gastronomia, para virem se divertir. Vai ficar uma coisa muito mais focada. A pessoa vem, se registra no hotel, assiste o jogo e vai embora. Os taxistas estão preocupados. Se tiver muito caro assim que você está falando, vai ser difícil entrecarre. Para alguns, o risco é acontecer em Brasília, o que houve no Rio de Janeiro durante a conferência Rio Mais 20. Em razão do alto preço dos hotéis, muitas delegações estrangeiras desistiram de participar do evento. Para o vice-presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, que também é conselheiro de entidades de desenvolvimento do turismo, os pacotes são a solução. Conseguiremos trazer bastante turistas para Brasília, com preços que competem com Rio, São Paulo, Fortaleza, com cidades de praia e com atrativos e valores agregados ao pacote. Eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando daquele comercial de televisão que está passando direto aí, que diz mais ou menos assim, imagina na Copa! Não é? Não tem um comercial na televisão assim? Imagina na Copa! Imagina na Copa do Mundo de 14 o que vai acontecer aqui nos nossos hotéis. Só subindo, só subindo o preço da diária. Já estamos liderando aí quando o assunto é Copa das Confederações este ano, né? E em 2014 dá para imaginar o que vai acontecer. Infelizmente.